Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Pauta Brasil, programa do Observa BR, da Fundação PCU Abramo. Hoje nós estamos aqui no dia 7 de abril, no dia em que marcam três anos da fatídica e injusta prisão do nosso ex-presidente Lula, nós estamos aqui para debater as consequências políticas da prisão do Lula. Estamos sendo retransmitidos pelos portais da Fórum, do 247, do DCM, agradecemos a todos e todas que nos acompanham pelas redes da Fundação PCU Abramo e pelas redes do PT. Nós estamos aqui com os companheiros, com o companheiro Luiz Carlos da Rocha, que é advogado, mestre em direitos fundamentais e democracia, ex-procurador-geral do município de São José dos Pinhais, ex-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Paraná, consultor da Bom Júris e foi militante e dirigente do Partido Comunista Brasileiro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Luiz Carlos da Rocha, bem-vindo. Estamos também na companhia do nosso querido senador Roberto Requião, que já foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador do Paraná, e que é sempre um prazer poder estar na companhia dele e escutá-lo, também vai participar conosco. E o nosso companheiro João Paulo Rodrigues, que ainda não entrou, que é membro da Coordenação Nacional do MST, agricultor, assentado da Reforma Agrária, no Pontal de Paranapanema, formado em Ciências Sociais. Logo mais, João vai se juntar a gente, João Paulo se juntará a gente, para participar desse debate sobre as consequências políticas da prisão do Lula. Vou passar agora, de imediato, a fala para Luiz Carlos da Rocha e desejar um bom debate. Estaremos aqui para participar em seguida. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Ellen. Meu eterno governador Roberto Requião, pessoal da Globosfera, é um prazer estar aqui, uma honra, estar tão bem acompanhado. Daqui a pouco vem o João Paulo, do Requião, do CL. E, realmente, é um dia que eu não sei se nós temos o que comemorar. Um dia, para registro de um fato lamentável da história brasileira, que foi a consumação de uma tentativa da execução de um projeto que, na minha opinião, buscava colocar na proscrição o Partido dos Trabalhadores, colocar na ilegalidade e tirá-lo da cena política. Esse era o objetivo final da Lava Jato. E a prisão do presidente Lula era um golpe imaginado pelos golpistas, um golpe mortal nesse sentido, um golpe definitivo nesse sentido. Ocorre que quem projetou, quem pensou isso, as pessoas que se envolveram nessa demanda da Lava Jato, de colocar o Partido dos Trabalhadores na proscrição e liquidar com a figura pública do presidente Lula, não imaginaram a força, o tamanho, a densidade que tem o PT na sociedade brasileira e a densidade que tem o presidente Lula, que é a maior liderança popular da América Latina. somados, essas duas forças, é algo que só quem estudou, quem se debuçou, quem refletiu sobre isso, tem ideia. Eu confesso a você que, quando o presidente Lula veio para Curitiba preso, e eu comecei a visitá-lo logo no primeiro dia, uma das curiosidades que eu tinha era conhecer mais o PT, entender como funciona, como é o PT. Eu fui criado, nasci e fui criado dentro do Partido Comunista Brasileiro, fiquei até 2008, depois eu me desfilei, hoje não tenho partido, e uma das curiosidades era exatamente essa, porque eu fui criado em um ambiente muito antipetista, que era o PCB. E essa curiosidade, portanto, ela vem de longe. E eu tive o privilégio de poder matar a curiosidade com o presidente Lula. E conversamos muito sobre isso. E eu fui compreendendo, já tinha uma noção não exata, mas eu fui compreendendo o que é o PT, o tamanho do PT. E aí isso me ajudou a compreender por que esse projeto que buscava liquidar o PT não deu certo, não funcionou. O PT é um partido sui generis na sociedade brasileira, na história da sociedade brasileira. Primeiro porque é a primeira organização de esquerda que conseguiu chegar na presidência da República, na história do Brasil. É a primeira organização de esquerda que conseguiu compor um governo de coalizão na presidência da República, tendo a hegemonia desse processo. Nós vamos lembrar que, em todas as ocasiões em que a esquerda, de alguma maneira, se aproximou do poder, ela o fez de maneira coadjuvante, quer lá no PTB do Getúlio Vargas ou no MDB, que combateu a ditadura militar, no tempo da Arena e do MDB. A esquerda estava dentro do MDB, e a esquerda estava dentro do MDB, mas ela era caudatária das lideranças liberais, conservadoras, progressistas que existiam, que comandavam o MDB e que, de certa forma, comandaram todo o processo de transição da ditadura para a democracia. De fato, eram eles que concentravam o poder. No governo do Fernando Henrique, a mesma coisa, a esquerda teve uma participação também coadjuvante. dos setores de esquerda que foram participar do governo do Fernando Henrique, antes também do governo do Itamar Franco. Então, o PT é a primeira experiência que corporifica a presença da esquerda no poder como coadjuvante. E isso é uma coisa muito séria. E isso também, na minha opinião, é o motivo pelo qual, num dado momento, essa estrutura de lawfare, produzida pela Lava Jato, se volta, se dirige, contra o PT com essa finalidade de tirá-lo da vida pública, colocá-lo na proscrição e liquidar a liderança do presidente Lula. Eu acho que isso se deu também porque, de certa forma, todo mundo que está do centro para a esquerda gostaria de ser o PT. Todos os partidos que estão nessa condição. E isso também, de certa forma, fez com que a boa parte desses segmentos se calassem diante da ação da Lava Jato dirigida contra o PT e contra o presidente Lula. A classe política não reagiu como deveria no início da Lava Jato. No momento em que a Lava Jato começa a tornar o Caixa 2, que era o modo de financiamento de campanhas que existiam no Brasil. As empresas doavam para os partidos, para os candidatos, e nem sempre esses valores eram contabilizados. Ou doavam em função de serviços que praticavam, produziam na administração pública. E a Lava Jato faz a operação de misturar isso, essa atividade, com a atividade do Barusco, do Paulo Roberto, do Cerveró, do Youssef, dos CEOs das empreiteiras, que participavam desse processo todo, obviamente, para enriquecer, para ter dinheiro para si. O fato de alguns deles terem sido flagrados com 100, 150, 200 milhões de dólares em contas fora do Brasil é a demonstração clara de que, em algum momento, se apropriaram desse processo para tirar proveito. E aí as custas de todo mundo, das empresas e dos partidos políticos. Mas a prisão do presidente Lula, ao tempo em que ela foi um avanço sério, vigoroso, da Lava Jato, em direção à destruição do PT e do presidente Lula, também foi o maior erro da Lava Jato. Porque ela investiu contra um adversário que ela não teria como vencer. porque, apesar de todas as ilegalidades, de toda a brutalidade hermenêutica que se praticou nesse processo todo, também não seria possível tirar um partido da vida pública e a maior liderança popular do país impunemente. Essa coisa, uma hora, iria desandar. E desandou, começou a desandar com a eleição do presidente Bolsonaro. Com a ida do Sérgio Moro para o Ministério, as coisas foram ficando claras, as denúncias verbalizadas, com frequência, pelo presidente Lula, quando ele pôde falar, vamos lembrar que ele ficou aqui em Curitiba a maior parte do tempo calado, sequestrado e impedido de dar entrevista por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não pôde nem se manifestar durante o processo eleitoral, não sei por bilhetes. Então, vamos lembrar que esse desarranjo todo com essa tirada do presidente Lula do processo eleitoral, que era o objetivo da sua prisão e a sua substituição pelo candidato Haddad fez com que, embora o PT tivesse energia, força, vitalidade para ir ao segundo turno, não teve para ganhar a eleição. E aí, aconteceu que dois anos antes, três anos antes, ninguém seria capaz de imaginar a eleição de um presidente que não tinha nem partido político, uma coisa parecida com o que aconteceu com a eleição do Collor em 89 e, de certa forma, algo parecido também com o que aconteceu na eleição do Jânio Quadros, voltando mais tempo ainda. Assim, parece que de 30 em 30 anos o Brasil tem um pico de febre, tem um ataque e faz uma bobagem grande. E eu digo isso e lembro do episódio que eu conversava com um amigo em Brasília e eu vi algumas pessoas e também tinha um deputado do PSDB e uma hora esse amigo se vira para o deputado do PSDB que estava naquele processo de impeachment da Dilma e pergunta para o deputado. Olha, eu queria que você me explicasse uma coisa. Vocês estão querendo tirar a Dilma e vão colocar o Temer. Se isso der certo, o Temer assume a presidência. Se o Temer der certo, se ele governar bem, vai ser bom para o MDB. se o Temer der errado, vai ser bom para o PT. Isso foi durante o impeachment da Dilma nessa conversa. Então, já naquela época era possível olhar o cenário e enxergar que aquilo não tinha como funcionar. Que um governo do Temer com aquela composição, com aquela base parlamentar, com os compromissos que estava assumindo de retirar direitos, de mitigar os programas sociais, de redirecionar a política econômica para outro destino, diferente daquele do programa que o elegeu, vamos lembrar que ele foi eleito junto com a Dilma, prometendo mais Bolsa Família, mais ProUni, mais Fieis, mais Minha Casa Minha Vida, mais inclusão social. E aí assume o governo e adota um programa chamado Ponte para o Futuro que vem com teto de gastos, com reforma trabalhista, uma tragédia e, obviamente, não deu certo. Temer não conseguiu nem concorrer à reeleição e o candidato do MDB que foi para a reeleição passou, foi pífio, acho que o Meirelles teve menos votos do que o Cabo Daciolo. E a grande surpresa para quem olhava o cenário já a partir de 2015, 2016, foi o desempenho do PSDB. Quer dizer, o PSDB participou, ajudou a articular toda essa coisa e, no final das contas, foi o grande perdedor. O PT, que havia passado por um desastre em 2016, tinha 600 prefeituras e terminou a eleição com 200, em 2018, coloca o seu candidato no segundo turno e tem 47 milhões de votos com desempenho do ponto de vista eleitoral extraordinário. Ele elege mais governadores, é uma bela bancada de senador, foi o partido que mais elegeu o deputado federal e se revitalizou, se preparou, soube reagir e se revitalizou. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje é fácil olhar para trás e enxergar tudo isso. O duro era enxergar lá, o duro era olhar o processo eleitoral de 2018 com o Lula preso e o objetivo de prendê-lo foi retirá-lo do processo eleitoral e, naquela ocasião, naquele momento, com a chapa quente, saber o que fazer, saber reagir àquela disposição do presidente Lula de manter a sua candidatura até as últimas consequências e insistir para ter condição de ser candidato, inclusive preso se fosse necessário, e, eventualmente, substituindo a candidatura no último minuto, se aquilo era uma coisa razoável, se aquilo era uma coisa certa. Isso foi um momento de muita dificuldade de ser administrado e o presidente Lula fez isso a partir da prisão sem poder falar com a imprensa, falando só com interlocutores que frequentavam lá a sua cela na Polícia Federal. Então, eu acho que se tem alguma coisa para comemorar no dia de hoje é que o projeto que pensou que um dia nós poderíamos estar livres do PT e do presidente Lula foi flagrorosamente derrotado. Nós estamos aí, agora, num momento em que a discussão no campo progressista é saber se o presidente Lula deve ser candidato ou não, se o PT tem que ter candidato a presidente da República ou não, se o PT tem que apoiar o Ciro Gomes ou se o PT tem que apoiar um outro candidato, se o programa do PT tem que ser um programa mais à esquerda ou um programa mais palatável para o centro. O debate nosso hoje é esse. não é igual o debate de 18 em que nós estávamos emparedados com o presidente Lula preso numa situação de muita dificuldade. Então, hoje, a realidade parece que ela se tornou líquida. Você termina a eleição com a Dilma se elegendo, o Aécio perdendo, não reconhecendo, não se conformando com a derrota e inicia um processo de oposição sistemática contra a Dilma no Congresso Nacional. Aquilo comina na eleição, a resistência da Dilma se submeter, comina na eleição do Cunha e o Cunha promove todo aquele processo de impedir a Dilma de governar e aí em seguida vem, aí tem a eleição de 2016 e em seguida vem a prisão do presidente Lula, vem a eleição de 2018 e nós já estamos aí nas portas de uma outra eleição presidencial numa situação completamente distinta a que nós estávamos há dois anos atrás. Então, se nós temos que lembrar alguma coisa é lembrar que nós estávamos muito mal em 2018, em 2016, 2017 e hoje a situação melhorou muito, a do país piorou, mas a situação eleitoral do setor progressista na minha opinião melhorou muito e isso se deve a nós termos nos liberarmos despertado da prisão do presidente Lula. Eles estão soltos e o PT como está tem condição de protagonizar mais uma eleição com muita vigor em 2022. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada, professor Luiz Carlos da Rocha, pela sua fala, por, enfim, fazer uma reflexão tão poderosa sobre esse momento, sobre a esperança que foi despertada na gente. vou convidar agora para vir para falar para nós o nosso querido senador, governador, nosso requião para fazer sua fala, para relembrar aí essa questão da prisão do presidente Lula, das consequências políticas para o nosso país, dessa prisão injusta, desses esquitos e 80 dias que não são recuperados por uma decisão do judiciário, por uma canetada do judiciário, então tem muito caminho aí para a gente trilhar sobre essa discussão da politização do judiciário brasileiro. Requião, está sem áudio. do judiciário, está sem áudio. A internet do nosso senador selou um pouco? Acho que ele caiu, caiu, vamos esperar um pouquinho para ver se ele consegue retornar. A internet hoje está causando um pouco de dificuldades. Tem uma questão que a pandemia colocou para os brasileiros, é essa questão tecnológica com muita força. A gente deu um salto na relação com a tecnologia, nessa coisa de precisar ter esse convívio online mais intenso. Agora entrou? Perfeito, voltou. Entrou agora? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, tá. Quero pegar o gancho do Rocha, que o momento agora é excepcional para os progressistas no Brasil. É uma verdade, Rocha. Para os progressistas, o que já ocorreu na América Latina inteira, Colômbia, Bolívia, Argentina, a gente está vendo o povo acordar para um protesto contra o liberalismo econômico absoluto. mas eu, como dizia o meu velho amigo Brizola, que veio de longe, eu participei, quase como assistente, eu não era francês, do movimento da França, da revolta estudantil. Foi um movimento que comoveu a França inteira, comoveu o mundo, e acabou derrubando um ministro da educação e não aconteceu mais nada. Porque era um movimento que não se articulava numa proposta nacional. Era o tal revolucionário sem causa. Derrubaram o ministro da educação, mas não tinha. Uma proposta que só pode ser urdida num bloco que tenha, esse mesmo, o partidário. Formação de quadros intelectuais orgânicos, militantes, quadros médios. e é de certa forma isso que eu temo que esteja acontecendo no Brasil. Quero ir para uma visão mais abrangente. Esta briga que nós estamos tendo no Brasil, esta luta é muito antiga, ela é bíblica. A Bíblia diz o seguinte, não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Não se pode servir a um povo inteiro e servir ao dinheiro, ao capital financeiro, a especulação, essa atitude de motel da bolsa que o dinheiro entra de manhã, sai de tarde, entra num país e se não conseguir as vantagens que poderiam ser dadas por um governo, sai e vai para outra. Essa globalização. Mas eu quero ir mais para trás. Eu quero ir lá para a época em que o Hitler dominou a Alemanha com aquela estupidez do nazismo. E, paralelamente, a Rússia estabelece um regime comunista. o camarada Koba, o Lenin, o Trotsky. E o comunismo é um sucesso na Rússia e vai avançando. Cai o Hitler numa aliança entre a Rússia e os Estados Unidos. E o pavor dos donos do capital é enorme. O comunismo vai entrar com tudo na Europa. Os movimentos sociais e os partidos políticos começam a pressionar os governos. E as conquistas sociais começam a acontecer dando origem a isso que nós chamamos hoje de social democracia. Voto das mulheres, respeito às minorias étnicas. E se constrói essa social democracia na Europa até o momento em que o Gorbachev destrói a União Soviética, o comunismo alui e os capitais que mandavam na Europa, por via de consequência praticamente no mundo à época, resolvem ir à revanche. Primeiro ponto de apoio da revanche. Primeiro ponto de apoio é a destruição do poder do Estado na mão de interesses populares. inventam os bancos centrais extremamente poderosos e os governantes se transformam em pactótolos, em administradores em capatazes do capital para conter a revolta da população que começou a perder direitos que havia conquistado naquele processo do medo da República Socialista Soviética. Esse foi o primeiro ponto. A maximização do poder do capital através dos bancos centrais. O segundo ponto foi a precarização do parlamento. Campanhas eleitorais cada vez mais caras, televisão, rádio, marqueteiros. E os eleitos passam a servir aos seus financiadores com muito pouca importância ao programa dos seus partidos e aquilo que disseram nos discursos de campanha. Eles se transformam em manifestações ações combinadas com o capital financeiro que os colocou lá. É a precarização do parlamento. E no Brasil nós conhecemos muito isso. Centrão e tudo não é nada mais do que isso. Centrão não é nem de esquerda nem de direita. Centrão é um grupo de mercenários que fazem qualquer tipo de negócio. Apoiam o Lula, o Fernando Henrique, o Collor, qualquer coisa, desde que leve uma vantagem. O terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho para o lucro do capital financeiro que passa por cima inclusive do capitalismo produtivo. Liquidam as garantias trabalhistas, aumentam a carga horária, diminuem os salários e fulminam a possibilidade de recursos nos sindicatos. Então, é o capital financeiro dominando esse processo todo num projeto global. Referendado pelo consenso de Washington, pelos organismos internacionais e tudo mais. O Jimmy Carter disse ao Trump quando o Trump ainda mandava nos Estados Unidos que ele devia ter medo da China. E ele tinha um medo do manifesto da China, 5G, esse negócio todo. Ele dizia você tem que ter medo da China, Trump, porque nos últimos 30 anos os Estados Unidos se dedicou a conquistar o domínio energético do mundo e o controle absoluto de minerais importantes para a nova tecnologia que avança. E realmente foi isso. Os Estados Unidos invadiu 55 países para dominar as fontes de energia e de minerais e esqueceu da sua população interna. Esta revolta da população dirigida de uma forma inteligente pelos donos do capital se traduziram no nacionalismo americano e elegeram o Trump. Pois muito bem, essa tentativa de globalização chegou no Brasil também. O Lula e o PT foram um passo enorme no nosso processo civilizatório. Me desculpe a franqueza, com alguns acertos belíssimos. Salário aumentado, o povo integrado no mercado de trabalho, no mercado de consumo e alguns erros. Erros na frente ampla que se constituiu e na aliança com Meirelles, Joaquim Levy, Nelson Barbosa no Ministério e tudo mais, que passaram progressivamente a assumir posições que não eram as posições da formação de uma nação brasileira. Nós vimos o petróleo liquidado no seu monopólio com o Fernando Henrique foi fulminado com a partilha e depois com a aprovação do projeto do Serra com apoio do governo federal. Então, o que nós vimos nesse processo é que para o pessoal do avanço do capital financeiro o Lula não era totalmente impalatável. O Obama disse que ele era o cara, o líder do mundo, popular no planeta inteiro, mas progressivamente nós íamos cedendo aos reclamos da direita mundial e da globalização. A lei antiterrorista, aquelas coisas todas que foram montadas, foi sobre as nossas asas no momento em que compuímos um governo que imaginávamos ser fortemente um governo de mudança. E daí veio a carga brutal da comunicação no país, da rede Globo principalmente, desmoralizando a política para criar essa nova figura que é a figura do mérito, do sujeito tecnicamente formado para administrar o país, como se a economia no mundo não fosse uma decisão política. É claro que algumas luzes sobre o funcionamento da máquina para que tudo não desmonte de uma hora para outra. Veio a ponte para o futuro. Vamos lá, quem é que fez a ponte para o futuro? O texto. Marcos Lisboa, primeiro secretário do Tesouro do nosso governo com o Lula. Então eu vejo um processo de infiltração. O Meirelles foi extremamente prejudicial enquanto o governo do Lula teve acertos incríveis e na política externa com o Celso Amorim não consigo fazer um reparo. Governo que fez o Brasil avançar significativamente. eu quase dizendo avançar para frente Rochinha. Terrível, né? Lápis língua. Mas daí eles resolveram assumir diretamente o governo não é com a desmoralização do PT Rochinha é com a desmoralização da política inteira. Todo político era um sapado era um ladrão era isso. Embora o mesmo Lula lá atrás tinha dito que o Congresso tinha 300 picaretas. Eu acho que tinha mais 300 picaretas, mas tem gente muito boa, gente envolvida em projeto nacional e em dar sua vida e o seu tempo para um projeto de nação no sentido civilizatório do Brasil. Então montaram a Lava Jato. No início a Lava Jato parecia a todos nós, a mim pareceu que era um combate a uma corrupção endêmica que permeava a estrutura política brasileira. Não do PT brasileira, nacional, da Câmara de Vereadores ao Congresso Nacional, a Câmara e ao Senado. Mas não, não era isso, era uma jogada americana feita com procuradores, promotores e juízes com estágio nos Estados Unidos para formação operacional para desmontar um projeto de Brasil. O que esta gente toda quer é um Brasil semi-escravizado. O Mangabeira Unger chegou a propor em 97, acesse aí no Google no Estadão de São Paulo numa matéria que o Brasil devia se associar aos Estados Unidos como o Porto Rico abrindo mão inclusive da moeda porque daí com o dólar vigindo nós não teríamos mais problema de estabilidade como aconteceu aliás com o Equador aquela desgraça toda que ocorreu lá. Então o caminho era esse a desmoralização da política. E o Lula foi o alvo disso. Por que o Lula? Eu fui oposição à política econômica do governo do Lula e perdoem a franqueza mas eu tenho uma admiração profunda pelo Lula pela sua identidade com o trabalho a compreensão da vida dura de um trabalhador o sofrimento do trabalhador e ele jogou pesadamente na medida das possibilidades no quadro econômico e na prisão que ele estava com a tal frente ampla para isso. Então tinha que tirar o Lula do caminho porque o Lula podia surpreender embora o PT no governo tivesse feito concessões absurdas as leis anti-terror aquela coisa toda. Eu mesmo fiz um projeto de lei de direito de resposta garantindo a um sujeito humilhado e desmoralizado na Rede Globo que pudesse responder pessoalmente no Jornal Nacional por exemplo. Não na hora mas por um meio magnético aprovado por um juiz e a Dilma vetou isso. A Dilma vetou. São coisas que eu não entendo. Depois eu passei a elaborar o projeto de abuso de poder para que os juízes tivessem que obedecer a lei e não através do que eles chamam de hermenêutica livre a livre interpretação da lei fazer o que eles quisessem que foi o que eles fizeram com o Lula. Não há uma prova de corrupção de Luiz Inácio Lula da Silva no processo da Lava Jato. foi artificial do começo ao fim associados com procuradores e policiais norte-americanos e alguns europeus também interessados na globalização e no domínio das empresas públicas. Então minha gente agora neste refluxo do povo em protesto com essa calalice que lhe foi imposta pela grande mídia a oportunidade do Lula brilhar politicamente é inquestionável. Mas eu tenho a esperança que o Lula tenha refletido muito nesse tempo em que ficou preso aqui em Curitiba na Polícia Federal e que ele elabore um projeto nacional com começo, meio e fim que inclua a restituição da soberania do país o referendo revogatório em relação a privatizações absolutamente indesejáveis que impossibilitam o nosso progresso econômico a revisão completa de um novo instrumento de defesa dos trabalhadores não vou defender o passado o passado dependia muito militares juízes parlamentares carreiras de estado e tudo mais mas nós temos que devolver a valorização do trabalhador no Brasil e que estabeleça um espaço de democratização eu acho que o Lula para mim hoje faria a moda rocha do desejo de Jean-Jacques Rousseau o instrumento para a colocação de um projeto que significasse o desejo geral da nação passaria por cima de toda a concorrência de todos os partidos políticos um governo transitório um governo que não fosse temerário pela covardia da frente ampla a frente ampla é uma covardia a frente ampla é o caso do exército fazer acordo com o seu adversário sob o pretexto de estabelecer ou restabelecer a paz será sempre a paz dos outros não a paz do povo frente ampla é o restabelecimento da paz da instrumentalização financeira do Brasil do liberalismo econômico então um tipo de projeto e eu me aborreci muito inclusive com o PT quando li esse projeto em formação da Perseu Abramo que coloca como prioridade absoluta a estabilidade macro financeira o mundo não faz isso os Estados Unidos não faz a China não faz a China não faz isso significa a manutenção de todo o avanço do liberalismo econômico então eu acredito claramente que o principal instrumento brasileiro para ultrapassar essa fase de avanço do liberalismo é o PT e o Lula sem sombra de dúvida mas nós não podemos fazer o jogo político de repente imaginando uma eleição vamos fazer um acordo com o capital financeiro aqui vamos fazer um acordo com os banqueiros ali aquela carta aos brasileiros logo após a vitória do Lula está sendo repetida a meu ver me perdoem a franqueza a entrevista do Lula dizendo que considerava a transformação de empresas públicas como a Eletropar a Caixa Econômica a Furnas a Eletrobras e empresas mistas é amassaladora é definitiva isso é para ajudar o capital o que que quer um fundo de investimento da Arábia Saudita da Rússia da China dos Estados Unidos comprando 50% das ações da Caixa Econômica ele quer lucro para os seus acionistas e os investidores sequer sabem onde fica o Brasil é o jogo do capital financeiro e da globalização do mundo e a Caixa Econômica serve para atender aos brasileiros assim como o Banco do Brasil também eu me assusto com essas coisas no entanto com toda clareza eu ponho a minha esperança na tomada de consciência desse movimento que se suporta fisicamente e definitivamente no Partido dos Trabalhadores com uma proposta nacional muito clara se não nós vamos servir é de uma espécie de capatase de administradores do caos estabelecido vamos dizer o seguinte olha tolerem agora Globo pode nos apoiar dar espaço e tal e nós não vamos mexer em nada do que vocês avançaram na soberania brasileira e na construção de um país com uma visão nacional patriótica no coração de cada brasileiro nós vamos simplesmente conter a revolta popular tudo fica como está como queria o Tomaso de Lampedusa naquele livro famoso lá da Itália e o Gato Pardo mudar alguma coisa para que tudo fique como está então eu estou na linha Roxinha você foi criado com um pai maravilhoso que é o sujeito que eu mais admirei na política até hoje que é o velho expedito eu fui criado por uma mãe presbiteriana e por um pai de uma família católica mas eu estou pensando hoje como o Papa Francisco o capital não pode mandar no mundo tem que haver uma mudança no planeta terra povos inteiros abandonando seus países por falta de condições porque os Estados Unidos quis tomar conta da geração de energia e dos minérios 55 invasões e guerras não é por aí nós temos que ter um projeto com clareza absoluta brasileiro que como queria o Jean-Jacques Rousseau represente a vontade geral do país um governo transitório que não radicalize Paulo porque se nós radicalizarmos demais nós não vamos sustentar isso nem na campanha e nem posteriormente num governo como o gênio da raça o negão o guerreiro Ramos nos aconselhava que seja um projeto transitório que abra espaços para a democracia que os partidos coloquem os seus programas a respeito da terra a respeito da economia a respeito da distribuição da renda e que isso avance com escrutírios populares tenho fé que isto possa acontecer e participo da política com entusiasmo porque quero colaborar com os meus 80 anos e a experiência toda que tive pelas oportunidades que os paranaenses me deram de ser senador duas vezes governador três vezes prefeito da capital e ultimamente presidente do parlamento europeu latino-americano mantendo o contato com economistas e governantes do mundo inteiro um projeto sério nada de frente ampla a frente ampla é a paz dos adversários a frente ampla é a derrota a frente ampla é a rendição para que a paz dos adversários seja estabelecida e nós estamos nessa briga pelo povo brasileiro nós queremos um programa que reafirme com clareza a importância da reforma agrária a importância das mudanças na política econômica Banco Central dependente do programa nacional Banco Central independente é uma canalice e eu me assusto quando vejo líderes do nosso campo propondo por exemplo a conta voluntária remunerada das instituições financeiras no Banco Central proposta pelo líder do PT aprovada pelo Senado referendada pela Câmara e sancionada pelo presidente da República uma coisa que só interessa aos bancos para manter os juros nas altitudes que espécie de aliança estamos fazendo eu acho no entanto pelas conversas que tive com o Lula não foram muitas nesse último tempo período que ele esteve preso que o Lula deve ter aprendido muito aprendeu com o MST que estava lá na porta da Polícia Federal todo dia ele deve ter visto que tipo de aliado ele tem e que tipo de simulador acompanha um político bem sucedido numa campanha federal eu tenho esperança que as coisas mudem que se entenda que essa coisa de macroeconomia estável é uma vigarice que só no Brasil está vigendo e que ele se afaste da opinião destes merdas que comprometeram o seu primeiro governo com opiniões econômicas de direita enquanto a gente bradava aos céus sem que ninguém escutasse o caminho que nós achávamos que era o caminho que o Brasil devia seguir não imagino que eu seja o dono da verdade de forma alguma mas eu estou colocando aqui baseado na minha experiência na minha vivência aquilo que eu acredito e coloco nesse movimento petista que é o movimento mais consistente da base de oposição no Brasil uma provocação uma provocação para que formule a proposta nacional particularmente eu acho que a proposta devia ser única da oposição para um governo transitório depois isso muda evidentemente e que nós devíamos ser um candidato único mas se tivermos muitos candidatos muitos candidatos nós devíamos ter uma proposta endossada por todos os candidatos com cinco princípios básicos e cada candidato colocaria as suas idiosincrasias o resultado da sua inserção na sociedade e tudo mais mas nós não podemos conciliar com o capital financeiro nós não podemos conciliar com os que puseram o Lula na cadeia não é por aí minha gente esta paz da frente ampla é a paz dos derrotados é uma paz conforme as insistências e vantagens dos derrotados vamos fazer uma frente nacional aliança com o povo minha gente aliança com os interesses nacionais com a visão popular é a minha posição vocês dirão o Requião é do PMDB o meu PMDB parece que não existe mais o meu era o partido das classes populares desligado das decisões do grande capital era o partido das minorias étnicas das mulheres que são maioria e são oprimidas e eu fico horrorizado quando políticas de gênero acabam assumindo o lugar da crítica da política econômica e nos colocam na situação em que nos encontramos e para vocês não dizerem que eu sou homofóbico aqui no Paraná eu sou o presidente de honra do LGTBS pelas posições que assumi no governo não com o discurso para revoltar evangélicos e católicos mas com a prática concreta de utilizar o mandato do governo e o poder que tem uma administração estadual para passar por cima das restrições e das discriminações minha gente foi um desabafo agradeço a fundação Perseu Abamo a oportunidade que me deu para falar nesse momento tenho esperança e quero devolver ao povo brasileiro a esperança Requião nós que lhe agradecemos uma fala extremamente necessária com todas as críticas com todas as questões que bom que a gente pode dialogar refletir e achar os pontos de convergência achar os nossos pontos de luta que bom também que João Paulo Rodrigues chegou aqui coordenador da coordenação nacional do MST João Paulo nós vamos ter aí a oportunidade de lhe ouvir por uns 14 minutinhos já também nos despedindo da live porque ela tem duração de uma hora mas vai ser muito bom poder lhe ouvir também para complementar esse quadro aqui que foi tão bem formado pelo professor Rocha pelo nosso senador Requião sobre as consequências políticas da prisão do Lula então João Paulo Rodrigues é contigo opa dizer da alegria de estar aqui com vocês tudo bem Rocha Requião o Requião sou paranaense também do outro lado do rio aqui de Nova Londrina ou seja tamo tudo junto aqui pessoal eu tô brincando por aí que eu tô no meu momento agricultor influence só que a internet não tem permitido Requião então além do Minha Casa Minha Vida precisa da internet Minha Vida viu aí eu tô aqui no assentamento do Pontal do Paranapanema nesse período difícil e até agora brigando com a internet pra ver se eu consegui entrar aqui consegui entrar olha dizer que uma live dessa é extremamente essencial pro momento como esse porque nós estamos num período com três graves crises que nós estamos vivendo uma crise social fruto de uma pandemia e de um desgoverno uma crise econômica que já se arrasta há mais de cinco anos fruto de um projeto econômico sem fundamento organizado pelos famosos liberais que apoiou o Bolsonaro e por fim essa crise que se arrasta no judiciário com essa marca pesadíssima que foi a Lava Jato diante disso dizer que pra nós do Movimento Sem Terra nós precisamos aproveitar esse período de pandemia Requião pra discutir vários temas mas em especial compreender como é que nós vamos sair dessa crise do ponto de vista do modelo capitalista de desenvolvimento que tem no país e nesse sentido é importantíssimo que nós possamos pensar um novo projeto de país aonde que tenha uma nova base de distribuição de renda mas também de distribuição de riqueza aonde possamos ter um processo mais organizado de democratização do Estado e do conjunto das políticas públicas mas acima de tudo aonde possamos ter um Brasil nação o golpe interrompeu um processo muito rico que estava sendo construído pelo governo Lula e Dilma mesmo ainda que era um modelo que não estava dando conta de resolver o conjunto dos problemas do povo brasileiro mas é um governo que pelo menos distribuiu muita renda conseguiu diminuir o número de pobreza o número de fome nesse país e o golpe reorganizou tudo isso concentrou renda aumentou pobreza e com a pandemia chegou a fome e chegou o conjunto de outros problemas um projeto nacional de desenvolvimento Requião precisa passar por esses novos pilares é importantíssimo que num momento como esse nós possamos debater nós precisamos debater também além da questão do modelo econômico de desenvolvimento nós discutir o papel do Estado brasileiro o papel do Estado brasileiro nas suas mais diferentes áreas que vai desde a política de segurança pública até sobre o papel do Estado na reforma agrária na questão ambiental na questão da educação na questão da saúde e acima de tudo o Estado brasileiro como um responsável para melhorar a convivência e melhorar a desigualdade social no país e por fim além da questão econômica além do papel do Estado a participação popular e nesse sentido a participação popular nós temos que aprender com as experiências que já tivemos na América Latina que quando o povo tem o controle quando o povo participa eu não tenho dúvida que ele ajuda a conduzir e a resistir num momento como esse nós não podemos aceitar no próximo período que a população brasileira que a sociedade aceita passivamente o golpe como foi dado da presidente Dilma e nós não conseguimos fazer um levante popular nós não podemos aceitar num outro momento que se prenda o Lula e nós aceitamos da forma que foi aceito não as organizações ou a militância o conjunto da sociedade e para isso o próximo período tem que ter uma participação e uma elevação do nível de consciência política eu acho que esse tripé é importante a economia o papel do Estado e o papel da participação popular e por fim e não tenho dúvida disso eu acho que nós estamos distante ainda das eleições vai demorar dois anos mas nós já estamos muito perto dos problemas todos que a eleição tende a resolver por isso o momento é mais do que oportuno para a gente discutir em alto e bom som fora Bolsonaro e o que é o fora Bolsonaro para nós? é uma combinação de fatores é primeiro construir uma maioria na sociedade aí a turma fala como é que é construir maioria na sociedade? constrói na sua família primeiro se nós ter maioria em cada família que os militantes de esquerda participem e assim por diante nós já estamos avançando o segundo aspecto que eu acho muito importante do fora Bolsonaro são os desgastes políticos públicos e jurídicos que nós temos que fazer neles todos os dias e nós não podemos cair nas cascas de banana que o Bolsonaro coloca para nós mas nós temos que denunciar a nível internacional e a nível nacional os desmandos que esse governo tem feito não só do ponto de vista da pandemia mas todos os temas isso é ser fora Bolsonaro o fora Bolsonaro para nós também num momento como esse é nós explicar para a população em especial alguns setores da população que ainda não está convencido que é um governo militarizado que é um governo dos ricos que é um governo fascista e que precisa acordar esse público que chega a ser 30% a dependência da pesquisa que esse governo não tem compromisso sequer com o Brasil muito menos com os brasileiros então nós precisamos avançar nesse tema do fora Bolsonaro e por fim nós não podemos aceitar que é normal que o Brasil esteja enterrando todos os dias 4 mil brasileiros fruto de falta de uma política pública para enfrentar a pandemia isso tem que ser denunciado portanto esse tema acumula na luta política de 2022 mas tem que ser feito em 2021 o segundo bloco de questões é o tema da vacina já nós precisamos apoiar os governadores e os prefeitos que estão nessas brigas mas nós temos que fazer ações cotidianas para garantir que nós tenhamos todo o nosso povo vacinado no máximo até setembro nós não pudemos aceitar que o nosso povo vai ficar para a vacina para o ano que vem e não existe nenhuma confirmação que nós vamos ter vacina disponível durante esse ano no segundo semestre primeiro que a Europa está sem vacina ainda segundo que tem país na América Latina que não conseguiu avançar e terceiro que há uma desconfiança desse governo brasileiro com todos os setores a nível internacional que está produzindo vacina por isso é importante isso e termino dizendo sobre a preocupação sobre a fome e o emprego acho que o Requião colocou isso com muita propriedade mas compras não é normal nós aceitar que no Brasil nós tenhamos metade da população que está na situação de fome isso não é pouca coisa e ainda para contar sobre isso nós temos um segundo problema que é a possibilidade da falta de abastecimento de alimentação no segundo semestre não existe nenhuma política de crédito para os pequenos agricultores produzir comida tudo que existe do agronegócio é para a produção de soja e milho para venda como comódico não como alimento então diante disso nós temos um desabastecimento combinado com o aumento do preço dos alimentos combinado com a falta de um auxílio emergencial de 600 reais nós pudemos ter além de um problema gravíssimo conforme os nossos cientistas colocou da morte de 5, 6 mil pessoas por dia nesse mês de abril é ainda ter o problema da fome que aí sim vai ser uma combinação perfeita mas nós não estamos aqui reunidos nessa live somente para ser o momento do famoso muro das lamentações nós estamos aqui reunidos para também trazer como diria o Papa Francisco e o Mujica esperança e a esperança para nós tem nome é Lula 2022 a esperança para nós tem nome é construir uma frente popular que possa apresentar uma nova proposta de desenvolvimento econômico social a nossa o encontro da nossa esperança tem nome é dizer para a sociedade que nós já temos a maioria que é contra o fascismo e que defende a vida a esperança para nós é poder fazer reforma agrária para produzir comida de verdade e distribuir alimento por esse país e a esperança para nós é ter um mundo que não tem a violência que esse governo Bolsonaro produziu em todas suas esferas que ele teve possibilidade ele fez com nós portanto a Lava Jato e a prisão do presidente Lula foi uma derrota significativa na vida do povo brasileiro nós saímos da sexta maior economia já estamos chegando na 20 nós estamos isolados com o mundo nós estamos isolados da América Latina e mais grave essa pandemia que nos trouxe essa tragédia sem precedente para a história do nosso povo quero concluir que o tempo já se foi dizer que o MST temos algumas tarefas no momento como isso a primeira é cuidar do nosso povo nós precisamos cuidar pressionar os prefeitos a garantir que tenha lockdown ser solidário com o povo de saúde com os trabalhadores da saúde e produzir comida essa tarefa nós temos que fazer mas mais do que isso nós precisamos ajudar a unificar a esquerda o momento é que a esquerda possa estar junto neste momento difícil é atravessar o rubicão como diz a coisa unido unido no que é essencial é garantir que tenha unidade na diversidade é garantir que tenha um desigual e combinado e para isso é ter amadurecimento e ter muita paciência histórica e saber que essa crise vai demorar anos para ser superada mas que nós temos alguma tarefa urgente meus companheiros e companheiras em nome do MST peço desculpa pelas dificuldades que nós tivemos de rede de internet para não participar desse debate mas eu quero dizer que neste dia internacional da luta em defesa da saúde requer que nós estamos muito felizes do comportamento e do trabalho com muita seriedade que os trabalhadores da saúde fez no mundo inteiro e continua fazendo talvez usando a nossa metáfora o Né Rocha é os nossos bolchevicos dos dias de hoje pela disciplina pela coerência e pelo amor ao povo que eles estão tendo junto a classe trabalhadora e a saúde num governo negacionista gente muito obrigado tamo junto muito obrigada João Paulo Rodrigues por essa finalização para essa mesa que fez reflexões tão importantes né e reflexões complementares em alguns momentos acho que essa sua fala final que nos relembra desse momento em que nós passamos de 4 mil mortes diárias no Brasil já em alguns momentos é uma fala que convoca a solidariedade do povo brasileiro solidariedade que a gente sempre tem iniciado nesses programas do Pauta Brasil falando dela acho que é uma consequência política da prisão do Lula em 2018 é nós estarmos vivendo esse momento em que os brasileiros e as brasileiras perdem aí mais de 4 mil pessoas por dia porque com qualquer outro presidente da república qualquer outro presidente da república a nossa população já estaria muito mais vacinada se não toda vacinada nós estaríamos vivendo um outro momento isso tem um responsável direto por esse momento trágico que nós estamos vivendo no Brasil então para finalizar só mais uma vez falar vacina para todos e todas vacina já auxílio emergencial de 600 reais nós não estamos pedindo não estamos defendendo o auxílio emergencial que servidores públicos da elite do judiciário brasileiro recebem nós estamos falando de um auxílio emergencial que é necessário para garantir a manutenção da vida das pessoas e nós temos que avançar para falar do auxílio emergencial para renda básica de cidadania porque é um ponto que precisa ser defendido sim e agradecer a cada companheiro e cada companheira que nos escutou encerrar a nossa atividade dizendo que toda segunda quarta e sexta-feira nós estamos às 17 horas no programa da Fundação Penseu Abramo do Pauta Brasil então obrigado professor Rocha obrigado nosso senador Requião obrigado nosso grande querido companheiro João Paulo Rodrigues pela participação e boa noite a todos e todas do Pauta Brasil e boa noite a todos e todas 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 a todos e todas